Você conhece o maior esquema de corrupção da atualidade? É o orçamento secreto de Bolsonaro, o Bolsolante. Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Bolsonaro começou mentindo. Não aceitaremos o toma lá da cá. Mas o orçamento secreto é exatamente isso, e num esquemão nunca visto antes. Bolsonaro pega bilhões do orçamento federal que iriam pra saúde, educação e outras áreas e usa pra comprar apoios de deputados. Maior esquema de corrupção da história do país. Comprando os deputados, comprando prefeitos. Orçamento paralelo, quer dizer, orçamento obscuro. Como é que é o nome desse? Orçamento secreto. O secreto. O orçamento é chamado de secreto porque o destino desses recursos é mantido em segredo. Mas todo mundo sabe pra onde esse dinheiro vai. Fraudes e desvios de verbas. Pra desviar o dinheiro, eles inventam os maiores absurdos. Uma pequena cidade registrou mais exames de HIV do que São Paulo. Outra pequena cidade diz que arrancou 14 dentes de cada habitante, incluindo crianças e bebês. E teve parlamentar preso por conseguir sozinho 36 milhões de reais. Dá pra acreditar? Como assim tirar dinheiro da saúde, da educação, né, pra colocar em orçamento secreto? Porque a prioridade dele é comprar voto, não é deixar a vida do brasileiro melhor não. Pra bancar todo esse esquema corrupto, Bolsonaro castiga a população e faz cada vez mais cortes. Cortes na prevenção e controle do câncer, cortes na construção de creches, cortes nas universidades, cortes no farmácia popular, cortes em todas as áreas. Quando você tira esse dinheiro, que você coloca dentro do centrão, que você compra votos, você mata o nosso povo. A polícia já começou as prisões de envolvidos no esquema do Bolsolão. Dessa, Bolsonaro não escapa. Bolsonaro nunca mais. Bolsonaro nunca mais. Bolsonaro nunca mais.